e como identificar aí a nossa clave partindo das principais as duas principais entre a clave de sol e clave de fá a nossa clave principal que nós vamos estudar durante o módulo 3 vai ser todo focado na nossa clave terceira linha que a clave da viola então vamos identificar como a clave da viola clave rapidamente para terminar essa aula para fazer a próxima aula que não fica muito extenso não quero fazer aulas extensas que nós estamos estudando teoria precisa da teoria básica mas vamos conhecer aqui alguns detalhes então a clave são símbolos que nós colocamos grafamos no início do pentagrama para dar nome às figuras que nós vamos escrever né que essas figuras vão se transformar em notas musicais para serem executadas e elas organizadas melodicamente ou harmonicamente melodicamente ou harmonicamente vai levando isso melodicamente horizontal e harmonicamente vertical eu tenho aí uma música não sei para isso acontecer preciso dessas propostas desses elementos em conjunto é muito importante que só vocês prestem atenção agora nesse detalhes que é o detalhe importante aqui né a dica matador aí para vocês depois identificar a leitura facilmente da clave de sol é uma clave que quem estudou aí no mínimo de música essa é a calma de sol é claro mas comum se vê aquela de fato nem para estudar de piano de teclado de violão tem essa clave certo ela acaba de sol porque caso de sol então ela começa ali naquele comecinho do s ali depois faz né o símbolo é a segunda linha então toda a figura que foi escrita nessa segunda linha leva o nome da clave que assinalou essa linha então nesse momento toda a figura que tiver dentro dessa clave de pentagrama com essa clave naquela liga se chama sol e depois as demais na sua altura correspondente nós vamos ter então a clave de fá que ela também sinaliza ali ela começa naquela quarta linha faz a botinha né tem duas bolinha ali que trava linda então essa linha se chama fato toda a figura que foi escrito em cima dessa linha tem o nome fá certo vai vai anotando aí muito bem e a casa de dó professor dó terceira linha porque dó terceira linha porque é a linha onde a clave faz ali aquela junção de pressão um b mas é aquela clave de dó nessa terceira linha ela a figura que foi escrita ali é o dó vamos dar muita atenção agora mas não é qualquer dó tá bom nós temos um todo quatro claves de dó o nosso foco é a causa da terceira linha mas todas as outras claves de dó que existe ela sinaliza o dó central tá bom dó central a noite aí não é qualquer dó dó central para você saber né porque acaba de dó na terceira linha ela sinaliza esse dó central então toda a figura escrita ali ó naquela linhazinha se chama dó e é isso e é correspondente ao nosso entrar então olha lá se eu gravar a figura em cima dessa linha ela vai ter um nome chamado sol então a figura escrita em cima dessa linha a clave de sol o nome é sol se eu colocar a figura em cima da linha onde está grafado a clave fá tá lá nota fá e a nota dó que respondendo correspondente correspondente ao dó central é inscrito na linha 3 já temos uma figura ali agora ela já tem nome em decagrama vamos aprender aqui o que é um decagrama é um conjunto de dois pentagramas né que são dez linhas mais uma no meio aí que seria o 11 né em decagrama por isso que chama-se em decagrama é um conjunto de 11 linhas e que que é isso é nada mais mas é do que a cara de sol e acaba de far e a e essa passagem é de uma casa para outra nas suas proporcionalidades de altura que a figura que é comum nas duas claves é o nosso central por isso que chama-se dó central porque ele fica entre duas claves e também no centro do piano tá bom é o famoso dó central pode fechador enfim tem os seus nomes para identificar mais fácil ok prestando atenção ali o dó central ele é comum nas duas claves tá aqui que isso tem a ver com a clave de dó lembra que eu falei né no item anterior que o dó a clave de dó sempre vai apontar a o dó central a linha ali onde está grafado a clave de dó é referente ao dó central então observe agora eu tenho aqui então a figura né em cima que é grafada pela casa de sol e eu tenho aqui embaixo a linha grafada pela casa de fá e nós temos a clave de clave de dó olha só interessante isso eu tenho a o dentro dessa linha da casa da linha da casa de sol e a linha da clave de fá eu tenho cinco linhas que é o pentagrama que vai gerar aqui a minha leitura da clave da terceira linha olha onde está o dó exatamente no meio da clave o dó central olha só que interessante a o dó terceira linha nada mais é do que o dó central e com essas é fica bem entre mesmo a clave de sol e clave de fá dividido pelo sol da clave de sol e o fá da clave de fá tá vendo lá eu tenho um pentagrama construir então a minha clave de dó terceira linha olha lá 30 grama gerou um novo pentagrama e todas as figuras que eu escrever ali vai ter um nome correspondente correspondente e lógico a minha clave de dó terceira linha que vai ser a mesma altura das outras claves porém com a clave de dó como assim olha lá então agora eu tenho ali ó um pentagrama escrito com algumas figuras e todas as figuras ela tem os seus nomes agora lembrando que vou partir ali da explicação né sempre a linha do meio que está em azul ali é o dó central tá aqui a nossa clave de dó como ela é é como ela se como que deu origem né a clave de dó na terceira linha interessante né eu tenho um decagrama eu tenho ali ao dó central eu pego a figura eu pego ali a linha do sol da cabo de sol a linha do falha da cabo de fá e eu tenho então a minha pauta ou meu pentagrama da clave de dó na terceira linha muito obrigado por assistir na próxima aula vamos dar continuidade então pra gente falar da nossa clave clave de dó na terceira linha para a viola matéria nós vamos começar a ler na clave de dó muito obrigado por assistir até aqui te vejo então na próxima aula até lá e aí e aí e aí e aí e aí e aí